Tá vendo esse monte de rabisco aqui? Isso aqui vai te esclarecer uma coisa que vai virar a tua cabeça com relação ao fechamento de contratos de honorários lucrativos. Essa lógica aqui é responsável por todos os depoimentos que você vê aqui nos meus destaques de milhares de advogados de todo o país. Então você vai prestar atenção. Eu vou fazer uma mágica aqui, mas antes dessa mágica, vamos combinar uma coisa. Se o que eu te ensinar aqui fizer sentido, você vai comentar aqui embaixo que gostou, que vai salvar esse post, vai enviar para os seus amigos advogados e vai dar um like aqui, porque isso me ajuda demais a continuar propagando um conteúdo que ajuda os advogados a empreenderem. Tudo bem? Então vamos lá. 3, 2, 1... Agora você vai aprender o que leva alguém a te contratar como advogado ou como advogada. Então, bom, o primeiro requisito aqui... O primeiro requisito é a noção... do problema. Noção do problema. Anota aí. Então, primeiro requisito... Noção do problema. Segundo requisito... Confiança. Confiança em você como pessoa. Então, uma confiança pessoal. Terceiro requisito é a crença que uma pessoa tem na sua capacidade de dar resultados extraordinários. Então, a autoridade é uma confiança profissional. Não adianta nada a pessoa vir para o seu direct, te pedir com quanto custa o seu trabalho, perguntar como que marca um horário contigo. Você não vai prosseguir o atendimento com ela sem verificar que esse requisito aqui, ela já tem noção do problema e esse requisito aqui já está preenchido, ou seja, ela já confiar em você, já ver que você tem uma índole bacana e sem esse requisito aqui ser preenchido também, ou seja, ela perceber que você domina o assunto que envolve o problema dela. Geralmente, quando o cliente chega no seu escritório e fala ao famigerado, está caro, é porque a pessoa não tem noção do problema. Você fez até uma demonstração de autoridade, só que daí eu sempre brinco que qualquer copo d'água é caro para quem não está com sede. Ou seja, no seu diálogo, você tem que identificar se a pessoa está pronta para comprar. Quando ela está pronta para comprar, quando ela tem uma percepção muito boa do problema e das consequências de não tomar nenhuma atitude sobre aquilo ou de contratar um profissional que não sabe lidar com isso. Quando ela tem relacionamento contigo, você, o primeiro contato já não é para tratar de vendas, você tem que sair pela tangente, perguntar mais sobre a pessoa, entender mais sobre ela, fazer perguntas retóricas para ela entender o problema melhor e ver que você domina. E percepção de autoridade. Quando que isso acontece? Autoridade é a soma de especialidade mais publicidade. Ou seja, você está posicionado, você fala mais dos assuntos aqui da sua área de atuação do que de qualquer outro? Você escolheu ser reconhecido como uma pessoa que resolveu esse problema? Então você está se posicionado como uma especialista. E agora? Você está dando publicidade para isso? Você está publicando conteúdo? As pessoas, quando falam a seu respeito, se remetem à sua autoridade profissional? Se esses três requisitos estiverem prontos, você pode aplicar o script de atendimento e cobrança de consulta que eu ensino gratuitamente. Se você quiser o link disso, é só você ir lá em youtube.com.br e na playlist de posicionamento é o primeiro vídeo. Você vai aprender a converter essa pessoa que já preencheu esses três requisitos. E ela vai te pagar seus 300, 600, mil reais pela consulta, que é a primeira venda que você vai fazer para ela. Se esses três requisitos estão preenchidos, você cobrou a consulta do jeito que eu ensino lá. E o cliente diz, não, não vale a pena, não é para mim. Esse é o pior cliente, é o pior cliente que ia te dar prejuízo. Se a pessoa não concorda nem em pagar 300 de consulta, você acha que ela vai te contratar, te valorizando lá no final? Cobrar a consulta é uma forma de você filtrar os clientes. Agora, não adianta esperar que o mercado reconheça o seu valor se você não preencher esses três requisitos que eu listei aqui. Isso aqui é coisa básica que você tem que saber desde sempre. Tamo junto!